Bom pessoal, chegou o nosso iPhone XS do AliExpress É nosso, né? Pra gravar é nosso Vamos abrir Esse iPhone na verdade quem comprou foi a Bia Mas eu fiz todo o processo, né? Então eu que fui lá no AliExpress, comprei, peguei a taxa, não sei o que Mas é dela Então a gente vai usar pra gravar porque é do AliExpress Você trabalha aqui e... É nosso, é tudo nosso Vamos gravar do iPhone XS do AliExpress Que é o da Bia É o dourado, né? Ele é igualzinho o iPhone XS Chega aí, que você senta aí Se quiser abrir o seu iPhone XS Que vai ser nosso Que a gente vai usar pra gravar, né? Já que você tá aqui todo dia, né? Obrigatoriamente a gente já tem que usar pra gravar E pessoal, esse iPhone aqui Ele demorou pra chegar A Bianca não tava, não aguentava de me perguntar todos os dias O iPhone, é o iPhone Chegava uma caixa aqui, é o iPhone Meu Deus, eu quero abrir o iPhone Mas até que enfim chegou o iPhone XS do AliExpress A gente... Eu gravei o vídeo, né? É só eu gravei o vídeo comprando Bia, fala alguma coisa Que eu tô me sentindo incomodado de só eu falar já Tô vergonha feliz Ah, porque a pessoa não zoava porque tinha um iPhone de botão Mas agora... Não tem mais Agora o iPhone XS do AliExpress Foi R$1.600 Mais taxas Mas a taxa desse aqui foi barata Vou tá mostrando pro pessoal Você nem sabe da taxa, né? Porque você... Eu que paguei a taxa Então pelo menos a taxa foi eu Mas a taxa foi... Ele foi mais ou menos R$160,00 se eu não me engano Eu vou mostrar tudo o trampo, demora Que foi que você não tava aguentando Pera aí, nós já fama abrir Ah, bom Vem a capinha Vem a película também? Não, só Ó, vem a capinha Beleza Ó, vou mostrar pro pessoal aqui O tempo que demorou Que você não tava aguentando Dele vir, ó Foi postado dia 20 Demorou 24 dias úteis 34 dias corrido Não foi tanto tempo, na verdade, né? Mas realmente ele demorou mais do que as outras coisas Geralmente chega bem mais rápido Mas foi um bom tempo e um bom preço Ó, foi aqui, ó Dia 20 de julho E chegou hoje, dia 23 E ó, vocês podem ver que foi taxado aqui, ó No dia 15 Foi rapidinho, né? Ó, demorou... Não, demorou Demorou pra chegar no Brasil Esse foi o problema, né? No Brasil que demorou, ó Aí foi taxado só dia 15 Depois do dia 15, ó Carregou mais 8 dias e chegou Então o problema foi até chegando... Foi aqui no Brasil o problema, né? Então, beleza E eu vou deixar o link Se alguém se interessar Obviamente, né? Da página que a gente comprou Espero que esteja o mesmo preço Varia muito Mas saiu 1.600 reais Foi um bom preço É o de 64 gigas E olha só a caixinha O que você achou? A caixinha é legal, né? Não, provavelmente não é a caixa original Mas, olha só Agora vamos abrir, ó Mostra pro pessoal aqui A 64 e tal Vamos abrir a capinha pra gente colocar Bom, quem quiser comprar Simples e barato, né? Barato assim Aqui no Brasil acho que tá 2.500 Mais ou menos o preço desse celular Ó, vem película assim, ó Ah, vem uma película aí dentro Rapaz, olha o que a Apple mandar um negócio aqui Vai ser bom Obviamente é um iPhone usado, né? Só que ele foi reformado e tudo mais Ó, vem película, capinha Isso é um ponto importante Ó, aqui Do Face ID Tá um manualzinho, chavinha Carregador Carregador Carregadorzinho normal, né? Padrão não brasileiro, obviamente Cabo light Mas esse aí Carrega sem fio, né? Agora tem essa vantagem E vem um fone, ó Top demais E o iPhone Ah, é branco, né? Dourado Nossa, de onde que eu tirei que era dourado? Gold Muito bom Certo Agora tu começou até a falar agora, né? Pede o like Tem que pedir o like, né? Agora, né? Então vai Vamos abrir Tire Nossa Eu já tive um desse Mas era o Ah, não Eu peguei o branco E peguei o dourado também O que que é isso daí? É tipo um lacre Não vamos tirar agora Que é tipo de garantia, ó Um ano de garantia Tal, tal Por essa loja Que foi a loja que a gente pegou, né? Que tá o link aí pra vocês É isso, né? Um ano De garantia, né? Obviamente A tradução é essa Não sei como funciona, né? Porque não tem no Brasil Mas vamos ligá-lo Será que tá com bateria? Ah, isso tá com bateria Então O que a gente vai fazer agora? Configurar Aham Configurar Agora a gente vai configurar Já voltamos Aguarda aí Ou talvez eu Vou mostrar só depois Porque é bem que ela tá Tão ansiosa Que ela não tá falando nada Pessoal, tá ligado Configurado E? O que que você achou? E top demais Desbloqueia aí já Tá com a Face ID cadastrada Aham Top E assim Ele veio novo, né? Põe a bateria aí pra você ver 100% Então provavelmente é uma bateria nova E ele não tem nenhum detalhe, né? Se você olhar em volta dele, né? Ele não tem nenhum detalhe Ele tá tipo Novo Simplesmente zero, né? Acho que dá pra pegar bem, né? Vamos ver aqui, ó Lateral Tela E a gente já testou Praticamente tudo aqui, né? A gente usou esse tempinho, né? A gente pôs, ó Coloquei o widget aqui Coloquei pra carregar sem fio Testamos a câmera Inclusive Olha algumas fotos tiradas aí com ele, né? Câmera 12 megapixels Duas Que você achou da câmera bem legal, né? Uma câmera muito boa E pelo preço Tipo R$1600 Ele já grava em 4K Tem essas fotos aí Que a gente tirou Tem a foto live Mas ele ainda não tem Câmera ultrawide, né? Depois no 11 Que a gente teve Câmera ultrawide Outra coisa Asphalt 9 Pra gente jogar uma partida Ó, pessoal Ele roda de boa E a vantagem dele pro XR É a tela, né? Que ele tem uma tela OLED Já pode tirar, né? Pra mostrar pro pessoal Só puxar Telinha top, né? E assim A gente tem essa vantagem de tela Já tá atualizado A gente vai receber o iOS 16 Um storyzinho Completaço A bateria dele não é gigante Mas é uma bateria que Tá 100%, né? Acredito que a Bianca não usa tanto assim Como a gente tá sempre no estúdio Deve pra passar o dia inteiro, né? Você usa o iPhone O iPhone 7 A gente tinha trocado a bateria A gente tinha colocado a bateria maior, né? Inclusive, tá toda arrebentada Então a Bianca decidiu trocar Para o XS, né? E a Bianca provavelmente gostou bastante Gostei bastante E a gente A sua missão agora é usar Que é obviamente É o que ela vai fazer Porque vai ser o story principal Durante esse mês E aí você volta Se a galera gostar Deixa o like aí, pessoal Pra comentar como é que foi Depois de 30 dias Se deu algum problema ou não A gente testou câmera, tá ok O que mais? Desempenho? Bateria? Até agora a bateria não deu pra testar muito Mas tá carregando sem fio Deixa o like Se inscreve no canal E é isso aí, pessoal Valeu? Valeu, ela lembra É isso aí E aí E aí Obrigado.